Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabe como usar as palavras bem e bom? Está na hora de aprender! Se você é novo em meu canal, eu gostaria que você soubesse que eu ofereço um mini curso de pronúncia gratuito que já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Vamos, então, começar nossa lição. Qual é a diferença entre as palavras bem e bom? Se você entende os conceitos simples de gramática, é muito fácil entender como usar essas palavras. A palavra bem é um advérbio, enquanto a palavra bom é um adjetivo. Não se preocupe, eu vou explicar detalhadamente como usar cada uma dessas palavras. Vamos começar falando sobre a palavra bem. Como eu disse, a palavra bem é um advérbio, ou seja, modifica um verbo ou adjetivo. Em português, advérbios são invariáveis, portanto, a palavra bem não varia em gênero e número. A palavra bem pode ser usada em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1. Bem significa com saúde ou bem-estar. Por exemplo, Carolina não está se sentindo bem hoje. Número 2. Bem significa com nitidez, claramente. Por exemplo, posso ver as montanhas muito bem da minha janela. Número 3. Bem significa com alto nível de qualidade. Por exemplo, João canta muito bem. Número 4. Bem significa muito, bastante. Por exemplo, Cheguei em casa bem tarde ontem. Número 5. Bem significa de forma correta e justa. Por exemplo, Você agiu muito bem. Número 6. Bem significa exatamente. Por exemplo, Ela chegou bem na hora do almoço. E número 7. A palavra bem também pode ser um substantivo masculino. Veja três exemplos com significados diferentes. João não possui nenhum bem valioso. Eu quero o seu bem. Oi, meu bem. Vamos agora falar sobre a palavra bom. A palavra bom é um adjetivo, ou seja, modifica um substantivo. Em português, adjetivos são variáveis. Portanto, a palavra bom varia em gênero e número. Bom, boa, bons, boas. A palavra bom pode ser usada em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1. Bom significa bondoso, generoso. Por exemplo, João é um homem bom. Ele sempre ajuda os outros. Número 2. Bom significa adequado ou satisfatório. Por exemplo, Arroz com feijão é uma boa refeição. Número 3. Bom significa curado, sarado. Por exemplo, Maria ficou boa da gripe. Número 4. Bom significa competente em uma atividade. Por exemplo, Carolina é uma professora muito boa. Número 5. Bom significa saboroso. Por exemplo, Esses chocolates são muito bons. Número 6. Bom significa condições favoráveis ou agradável. Por exemplo, O tempo está bom hoje. E número 7. A palavra bom também pode ser um substantivo masculino. Por exemplo, Por exemplo, Os bons serão recompensados. O bom do Brasil é a comida e o clima. Agora que você já sabe melhor como usar as palavras bem e bom, eu tenho uma pergunta para você. Nós devemos dizer, tudo bem ou tudo bom? Qual é a forma correta que você acha? As duas formas estão corretas. Podemos dizer, tudo bem ou tudo bom. Quando dizemos tudo bem, está implícito que a palavra bem se refere ao verbo estar. Quando dizemos tudo bom, está implícito que a palavra bom se refere à palavra tudo. Tudo está bom. Portanto, as duas formas estão corretas e podem ser usadas da mesma maneira. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Agora, tenho mais uma pergunta para você. Nós pronunciamos a letra M nas palavras bem e bom? Não exatamente. A letra M nas palavras bem e bom tem a função de apenas nasalizar o som das vogais. A letra M não é pronunciada claramente como um M. Repita depois de mim para praticar. Bem. Bem. A letra E fica nasal e temos um leve de tongo. Bem. Bem. Não há o som do M no final. O mesmo acontece com a palavra bom. 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 A letra O fica nasal e temos um leve de tongo. Bom. Bom. Não há o som do M no final. Agora, eu tenho uma última pergunta para você. Qual é o oposto de bem? Mal. Mal com U ou mal com L? E o oposto de bom? Bem é o oposto de mal com L. Bom é o oposto de mal com U. Você vai aprender mais sobre as palavras mal com U e mal com L na próxima semana. Fique ligado. É isso, gente. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário. É isso, gente. É isso, gente. E é isso. É isso, gente. É isso, gente. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto